Olá, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Vídeo de hoje, vídeo de usadinho já semana. Gente, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é. Olhe, olhe, olhe. Minha vida está uma benção. Uma benção. Isso, tem que ser benção entre aspas, né? Pra ver se melhora, minha gente. Se a gente disser que tá ruim, é que fica pior, né? Vídeo de usadinho já semana, tá bom? Vou dividir aqui tudo que eu usei durante essa semana. Vem comigo. Gente, eu usei nos meus cabelinhos esse aqui, ó. O creme de silicone com tutano e queratina, que eu sempre tenho usado isso aqui. Isso aqui rende, viu? Isso aqui não acaba não, minha gente. Isso aqui não acaba não. É mais fácil minha vida acabar do que esse negócio. Tem isso no negocinho que rende. Pense. Mas é maravilhoso. Meu cabelinho ama esse creme de pentear, tá bom? Então, eu usei ele. Aí, eu usei também esse aqui, ó. Abacate Mania. Esse aqui da Tracta Brasil, gente. Eu adoro essa marca Tracta Brasil. Tracta Brasil. Tira um printzinho aí, tá bom? Depois você vai me dar razão, gente. Esse shampoo, ele é tão hidratante. Ele deixa o meu cabelo tão lindo. Tô com uma caixa aqui, ó, no colo, tá? Ele deixa o meu cabelo tão lindo, minha gente. Ele só... É um cheiro rico. Sabe aquele cheiro fino? Aquele cheiro de salão? Muito bom, muito bom mesmo. É sério. Não tô fazendo propaganda, não tô ganhando nada disso aqui. Com abacate e vitaminas. Ele é perfeito. Deixa o meu cabelo bem lisinho, bem hidratadinho, bem reparado mesmo. Olha, gente. É o seguinte. Ele só tem um defeito, tá bom? Que ele é muito líquido. Muito líquido mesmo. A consistência dele, ele é bem líquido. Olha, olha só. Tá vendo aí? Olha. Olha. Pois é. Só esse defeito. Mas ele é maravilhoso. Deixa o meu cabelo perfeito. Gente, também usei nos meus cabelitos isso aqui, ó. O Extreme Up, o número 2. Esse aqui eu tenho usado bastante. Ele faz parte de um kit, certo? Mas como eu tô querendo dar vencimento nas minhas coisas, né? Dar destinação nas minhas coisas e reduzir. Então, eu tenho usado ele como um condicionador normal. Como uma máscara, entendeu? E tem dado certo no meu cabelito. Salva o cabelo. Aí, gente. De hidratação. Eu só usei de hidratantes. Eu só usei esse aqui, ó. O Miss Grey. Esse aqui da Fiorucci. Vai na vibe do Kenzo World. Bem fresquinho, bem cítrico, bem dia-a-dia. Esse aqui. E esse aqui, a adocicadinha. O Paixão Tentadora. Esse hidratantezinho aqui, ele tem um cheirinho assim, ó. Uma saída de bala house. Ele tem um mentoladozinho de saída. Ele é frutado. Ele vai muito na vibe do Yes I Am, da Cacharel. Muito, minha gente. Perfeito, maravilhoso. Então, usei eles dois só durante a semana. Não usei muita coisa não, tá bom? Aí, vamos agora para os perfuminhos. Olha, eu usei esse aqui, o Free. Esse aqui, que eu abri essa semana. Mas eu já tinha usado um. Eu coloquei ele pra desapego, tá? Mas como ele é raro e o precião dele não é muito em conta agora. Então, eu preferi não deixar ele no desapego, não. Eu vou usar, até porque eu gosto dele. Ele é frutadinho. Ele tem uma saída, assim, bem frutada mesmo. E tem um corpo de magnólia. Magnólia, né? Aquela florzinha cremosinha, que traz bastante cremosidade do perfume. Ela é uma florzinha leve, a magnólia. E também, eu sinto um fundo bem ambarado nesse perfume, tá? Uma adocicadinha não enjoativa, tá bom? Não é um perfume modinha, não. Mas ele é descontinuado. Eu fiz mó propaganda, né? E Maricorce também usei essa semana, minha gente. Esse aqui, tô acabando ele já. Olha, olha só. Olha o tanto que ele tem, viu? Já tô acabando com ele. Pois é, gosto, viu? Maravilhoso. Perfume aqui, ele me lembra muito lá no Itters. O LZ Nui, da Boticário. Parece, viu? Vai muito na vibe. Gente, também usei esse aqui, ó. O Crisca Jeans. Esse aqui, esse aqui é a cara da minha amiga. Raquel Mota. Bem cheirinho de conforto mesmo. Bem umiscarado. Ele tem uma base bem umiscarada mesmo. Aquele cheirinho de roupinha limpa, de roupinha passada, né? Cheirinho mesmo de limpeza. De saída, tá bom? É, de fundo, aliás. Com o toquezinho empurradinho, tá? Usei contorrer. Olha, já tá acabando isso aqui. Eu já acabei com um e agora eu tenho esse aqui de resto. Isso aqui é a cara do meu papis. Cara de papis. Pois é. É, também, gente, usei também o LZ, o Nui, olha. Derrubando a máscara do seu. O LZ Nui. Mariana aqui. Mariana, Mariana aí, já tá virando figurinha repetida aqui nos meus vídeos, né? Ela sempre vem com comentáriozinho. Derrubando a máscara dos outros. A máscara tava aqui em cima da mesa. Mas foi você que derrubou, tá? A Mari. Gente, LZ Nui é a perfeição. Esse meu tava lá com o Camille, na casa da avó, tá? Aí ela me devolveu essa semana. Perfeito, viu? Eu amo esse perfuminho também. É, florata, florata blue também. Cheirinho de limpeza, bem ambiscarado. O meu não é a versão antiga, mas eu gosto, viu? Pense num perfuminho pra toda ocasião. É isso aqui. Também, gente, usei esse aqui, ó, o Skandal. Esse aqui fazia tempo que eu tinha, faz tempo que eu tinha aqui, mas eu não usava muito. Porque eu acabei um que eu fiz um caseiro, tá bom? Vou mostrar no meu vídeo de acabados, os perfumes acabados. Então, eu usava muito ele. Isso aqui dava um pouco as borrifadas também. Usava a minha amostrinha que eu tenho, que eu tinha. Ó, como tá concentrado. Um perfumão, viu? Um perfumão adocicado. Leve toque em poadinho. Esse aqui é um mel. Gente, ele tem um mel. Tão perfeito, minha gente. Tão perfeito. Pense num perfumão. Maravilhoso. Gente, essa semana aqui, deu uma chuvarada na minha cidade muito. Gente, trovejou, relampeou. Deu relâmpago, trovejou e tudo mais. Olha o relampiano. Com força. Com força. Acordou a gente. Tanto trovão que foi que a gente acordou, gente. Sério. Então, deu uma esfriadinha e eu usei, né? Pois é. A gente também merece, né? Uma chuvinha de vez em quando, né? Pois é. A gente também é filho de Deus, né? Tati. Tati também usei. Olha. Um perfume bem, bem fresquinho. Uma lavanda tão gostosinha. Minha gente, eu amo esse Tati. Eu já sequei vários frascos dele. Tá? Também, também usei esse aqui, ó. Um inspirado no La Vie a Belle, tá bom? Esse aqui é o inspirado no La Vie a Belle. Mais perfeito que eu já vi. Olha, meu Deus. Deu uma escurecida. Mudou, tá? A corzinha dele. Porque ele tem bastante baunilha. Ele tem um adocicado. Ele é gourmand. Ele é bastante gourmand. Mas ele tem uma base talcadinha, minha gente. Então, equilibra. Esse gourmand, né? De saída já. Frutado, tal. Mas com essa base talcadinha, dá toda a elegância esse perfume. Engraçado que eu enjoei esse perfume um tempo, tá? E agora eu voltei a gostar dele, ó. Tá já acabando. Tá já acabando, meu bichinho. Gente, também usei isso aqui, olha, no banho. Esse Nivea Natural Oil. Ele é oleosinho. Ele é um sabonete líquido. E eu gosto, viu? Eu uso ele até pra tirar make. Eu gosto desse bichinho aqui. Tá já acabando. E também, olha, acabou esse aqui, o meu Ecos Açaí. Esse hidratante também, bem fresquinho, adocicadinho, perfeito, tá? Gente, com isso os meus usadinhos da semana. A vaninha tá sumida. Porque o tempo aqui não tá bom. O tempo aqui fechou, literalmente, pra vaninha. Olha, muitos problemas, muitos problemas. Se eu for contar pro meu carro... Se eu for contar pro carroceiro, o burro vai chorar. O burro chora, minha gente. Mas é isso, olha. Um dia de cada vez, eu vou aparecer mais vezes aqui, meus inscritos queridos, né? Me perguntaram, vaninha, o que é que tá acontecendo? Eu sei, gente, que aqui nós temos... Sim, temos, né? Tem pessoas que não gostam da gente e tal. Mas tem uns que admiram a gente. Tem muita concorrência aqui, tem haters, tem tudo. Mas também tem muito carinho. Eu agradeço cada um de vocês. Os que já estão comigo há bastante tempo. E os que estão chegando também. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Família Cheirosa, tá bom? Beijo, gente. Comente aí se a gente usou alguma coisa em comum, tá? Vou adorar saber. E adoro responder cada comentário de vocês, tá? Beijo. Fui.